Cara, por que eu vou querer ser uma pessoa negra? Pessoas negras, assim, não são vistas em cargos de poder. Pessoas negras são assassinadas diariamente, né? Estão sofrendo, a população negra está sofrendo um genocídio total, absurdo e completo. A gente é a maioria no sistema carcerário, né? A gente, homens negros, mulheres negras estão lá compondo essa população carcerária. E isso, gente, porque pessoas negras são mais punidas. Não porque elas cometem mais crime. Já vi isso também. Ah, é porque pessoas negras estão mais... É porque elas cometem mais crime. É, não. Vocês estão defendendo só porque são pessoas negras. É, porque se está na prisão... É porque comete mais crime. Gente, muitas pessoas que estão na prisão porque são negras e são pobres, elas nem mesmo receberam julgamento. A gente nem sabe se elas são culpadas ou não. Por que que isso não acontece com pessoas brancas? Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa e está começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, você já vai fazer o quê? Vai se inscrever nesse canal, vai curtir esse vídeo, compartilhar. E aí, depois que acabar, você vai lá nas nossas redes sociais para dar aquela moral esperta para a gente. E vai passar no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar esse canal também. Beleza? Estou aqui nos comentários e também na vida, né? As pessoas têm muito... Pessoas brancas, né? É. E algumas pessoas negras também. Enfim, pessoas por aí sobre como se referir a uma pessoa negra. Ah, e por que vocês não gostam que chama de mulata? Ah, não pode chamar de moreninho? Ah, mas eu chamo ele de cor, mulatinho e tal. A gente cresceu com essas nomenclaturas, né? Tudo para não dizer que uma pessoa é negra. Tudo para não dizer que uma pessoa é preta. Tudo para, sabe? Para não se referir de nenhuma maneira a essa palavra, pessoa negra. Tudo para apagar mesmo essa nossa identidade. Quem a gente é, né? Eu me lembro de um caso que foi a Vaninha. Vaninha maravilhosa. Beijo. Vaninha Black que teve com a gente lá no início do nosso canal. E aí ela falou que ela foi numa loja comprar um vestido. Acho que foi para a formatura dela. Foi comprar um vestido para a formatura. Ela falou assim, então, eu quero uma cor mais forte porque aí valoriza a minha pele negra. Aí a vendedora falou com ela, que isso? Não fala isso. Você é morena. Ela, não, eu sou negra. Eu gosto de ser negra e tal. Não, não fala isso. Você é morena. E por que as pessoas têm essa reação? Porque a gente está num país racista que construiu que o ser negro é ruim. Tudo sobre ser negro é ruim. É ruim, é exorativo. E aí a gente mesmo acabou ficando com isso, sabe? A gente acabou absorvendo isso, sabe? Foram muitos anos ouvindo tudo isso. Então não tem como você não absorver, sabe? E essa ideia, ela está em todos os lugares. Ela está nos personagens das telenovelas. Então o negro, a negra é sempre o barraqueiro, é sempre o malandro, é sempre a pessoa que é desprestigiada, é sempre um papel menor. Aquela pessoa que você quer ser nunca é a pessoa negra. E até o fato mesmo de não ter pessoas negras nos lugares já denota esse racismo, assim. Esse apagamento mesmo que a gente sofre, sabe? Então é mais do que natural que muitas pessoas não queiram assumir isso, sabe? Muitas pessoas não se enxerguem mesmo como pessoas negras e tal. Porque, cara, assim, você vira e fala, cara, por que eu vou querer ser uma pessoa negra? Pessoas negras, assim, não são vistas em cargos de poder. Pessoas negras são assassinadas diariamente. Né? Estão sofrendo, a população negra está sofrendo um genocídio total, absurdo e completo. A gente é maioria no sistema carcerário. Né? A gente, é, homens negros, mulheres negras estão lá compondo essa população carcerária. Isso, gente. Porque pessoas negras são mais punidas. Não porque elas cometem mais crime. Já vi isso também. Ah, é porque pessoas negras estão mais... É porque elas cometem mais crime. Não. É, não. Vocês estão defendendo só porque são pessoas negras. É, porque se está na prisão... É porque comete mais... Gente, muitas pessoas que estão na prisão porque são negras e são pobres, elas nem mesmo receberam julgamento. A gente nem sabe se elas são culpadas ou não. Por que que isso não acontece com pessoas brancas? Porque a gente vive num país racista que trata diferente pessoas negras e pessoas brancas. Vocês, por favor. E existem, é, pra vocês não falarem que a gente está aqui inventando isso, existem pesquisas que comprovam isso. Sabe? Então, assim, é, por que que você vai ver vantagem em ser uma pessoa negra quando só tem, aparentemente, desvantagem nisso? Não, e todas, seja cinema, seja TV, seja literatura, tudo isso que constrói o nosso imaginário, constrói o nosso imaginário para o negro em subalternidade. A pessoa que você vai acompanhar, o herói da história, a mocinha, a princesa, essas pessoas que têm qualidades, nunca são pessoas negras. Então, a gente associa o negro dizer que uma pessoa é negra, dizer que uma pessoa é preta, a gente associa isso a xingar a pessoa, praticamente, sabe? Então, se você gosta da pessoa, se você acha ela bonita, ou se você, enfim, quer se referir a ela de uma forma respeitosa, você nunca vai dizer que ela é negra, porque isso seria um desrespeito. Seria uma ofensa. Exatamente. E ser uma pessoa negra não é uma ofensa, é uma característica, como ser uma pessoa branca, como ser uma pessoa asiática, como ser uma pessoa indígena, sabe? E aí as pessoas ficam assim, ah, então eu chamo como? Eu chamo de preta, eu chamo de negra, eu chamo de morena, primeiro eu chamo a pessoa pelo nome, né? Ela tem nome pra isso. É, todo mundo tem nome pra isso, você não chama a pessoa branca de branca, você não ficou branco aqui ou branco ali, mas quando você for se referir a característica de uma pessoa, né? Ah, o meu namorado é como? Ah, ele é negro. E, gente, tem que parar com esse negócio também de achar que, assim, que você fica falando que a pessoa é morena, que a pessoa é cor de jambo, que a pessoa é chocolate, que a pessoa é isso, que é aquilo, que isso é elogio. Assim, quem pensa diferente tem o direito de pensar e tudo mais, só que pra mim, na verdade, isso é ofensa, sabe? Eu sou uma pessoa preta e eu quero ser chamada de uma pessoa preta, sabe? Eu sou uma mulher negra. Quando a gente tá falando de características de pessoas, a gente não fica falando de uma pessoa branca, ela é corzinha de leite, ela é uma corzinha de gelo, sabe? A pessoa branca é uma pessoa negra, é uma pessoa negra, é uma característica, característica, ponham isso na cabeça de vocês. Nenhum desses termos é etnia. Exatamente. Nenhum desses termos é etnia. Pardo também não é etnia, sabe? Então, vocês têm que parar com essas coisas, assim, sabe? E aí, eu já vi várias pessoas aqui falando, ai, mas que eu falei assim com a fulana e a fulana se ofendeu. A fulana achou que aquilo era um absurdo, eu tá chamando ela de negra e tal. Gente, eu acho que assim, que vocês precisam realmente entender mesmo, tem que entrar na cabeça de vocês, que ser uma pessoa preta é uma coisa, assim, muito complexa, sabe? É uma questão muito complexa e que não é você que tem que fazer com que a pessoa se aceite. Não, e eu acho muito engraçado em que contexto uma pessoa branca tá dizendo pra outra que ela é negra. Ah, é porque eu falei pra pessoa negra que ela é negra e ela achou um absurdo. Tá, por que você tá dizendo pra uma pessoa negra que ela é... Em que contexto você acha que você tem o direito de dizer pra pessoa quem ela é e quem ela não é? Sabe? Se uma pessoa, ela tem dificuldades por toda essa questão racista que foi construída em nosso entorno, respeite isso. Ai, porque ela não se aceita, porque ela não se gosta, porque a gente... Cara, não é você que tem que fazer isso por ela, não, sabe? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido isso de uma vez por toda. Porque mais um pouco a gente desenha, faz uma maquete. Porque não dá, né, gente? Não dá. E aí, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal, passem nas nossas redes sociais pra darem aquela moral esperta pra gente. Voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta um vídeo novo. E passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo só pra quem tem bom senso. Quem não tem, rala.